Não, Pio, cara, essa recuada deles comprometeu totalmente, mas Big Tron mostrou que é cutucar o Vespero. Nossa, vai tá de boa pra eles entrar no Camp Charter ali, ó. O Big Tron foi pra cima, fez a maldade, conseguiu aí as quatro eliminações, mandou muito bem. Cê vizinha tem que puxar de novo pra Hulk, mano. Cara, você falou cutucar o Vespero, eu tenho certeza que o Vespero em casa... E aí a gente consegue ter pelo menos uma direção ali. A Vespero normal... Nossa! Nossa, o Vespero melhor que isso. Caralho, véi. O Vespero, a Vespero... Continua cantando a Vespero. É, eu acho que eu tô dando sorte, véi. Beijo, Vespinha, lindo. Te amamos. Cara, só depende da Enf bem nessa queda, não falo ganhar, mas... Treino mínimo aí, só depende deles. Não é nem ricana, véi. Então não vamos pra Cave Cave, né, ué? É que a Seca ajudou pra caramba, assim... Então vai ser um jogo um pouco diferente do que seria se fosse pra Cavalho. É, vai falar que a culpa é ruim. Tem gente no gás, né? E a Enf tá bem. E isso que importa, a Enf tá bem. Verdade. Isso daí também é insano. Saber que o Brasil já está bem posicionado... Só fazer uma correção, que o Habib mesmo chama atenção, é que já passou o delay, né? Eu confundi as logo, não é a Pérsia, já que eu falei lá no começo. Era a DX que tava confronto contra a D-Plus, né? Lá em... Lá em Paradise. Paradise Resort. Ô, Semi. A Naomi falou aqui que é pra você chamar o Diego pra cá de novo, porque ele caiu. É, tu não vai parar de cair, não, hein? Que pronúncio. Que pronúncio. Ai, tô no 4G, pai. A NET, tá de porra. Aí uma vez, não puxa, porra. Graças a Deus. Eu não ouvi que tinha caído, não, porra. Eu achei que tava só calado aqui. É, eu achei que tava quieto. Sai da cá e volta aí, vê se entra. Tá. Boa, Federa. Agora sim. Boa, Federa. Nossa, se limpar a Recife vai ficar muito bem, velho. É, eu penso, tá? Boa. Só mais um. Só o duelo tá sem vida. Olha a vida dele. Ele tá com nada de HP, levando muita bala. Chega o Kaiowski, o carrasco da equipe da Reject. Tá bem, essa perda aí, Caio. Aí vem, Caio. Meu Deus, cara. Tá bem, tá bem, tá bem, velho. Tá maluco, Caio. Ele tá ligado na casa. É, então. Tem que parece que ele parou pra fazer uma brincadeira pra poder dar um chute no golvo e foi. Quem foi esse Rage? Seis abates, pessoal. Ó, a Inf tá jogando sem medo, velho. Meu amigo, agora sim. O Bates 4 tá funcionando. Do jeito que a gente tá acostumado a ver. A agressividade se posicionando muito bem. Safezinho agora tem que fechar aqui, ó. Um time totalmente diferente. Então, continue assim. Vamos ver. Esse Rage tá bem. Eu vou dar sorte. Vamos esperar que essa Sunrock se desenhe muito bem. Agora a Safe tem que dar uma ajudada nesse final. Porque aquele morro ali, da mesma maneira que tá difícil subir, porque a Inf.Rage se posicionou muito bem defensivamente. É difícil descer. Também é difícil descer ele, porque você vai ter os tiros, vão ter visão. É um método. É um método. Vamos segurar a média ali, tá bom bem. É, eles vão segurar a média e depois tem que comer a QS, velho. Agora aqui é a Quest. A Quest tá posicionada naqueles canais. Já tá Quest. E é o time mais próximo. Só não pode puxar pra casa ali da Quest. Vamos lá, Inf.Rage, vamos lá. Vamos subir essa energia. O FF já deu a cal. Vai dar bom. Vamos que vamos. Eles têm ainda que a Quest tá ali. Porque eles cortaram a moto e eles iam com o carro e passou primeiro, velho. Eles sabem que é do mesmo time. É, lembrando que vamos. O Inf.Rage pegou vitória na primeira queda. Lá na fase de grupos, né, em Sun Rock, com o cara jogando solo. E aí depois teve alguns momentos de oscilação. Então dá um grito. Mas mesmo assim, ó, se for contar, joga dois dias. É. Primeiro de dois dias, né, Inf.Rage, você não vai. Travou, travou, travou. Tem que garantir já, tem só dois dias. Ô, meus pais estão dormindo ainda, vou esperar. Próxima partida eu... Quando ela subiu. Você não precisa ser o primeiro colocado. Você só tem que estar em dois terços. Eu não sei mais é que ele subir, tipo. Tem três terços, certo? Você põe a 11 na bolsa. Tem dois terços que você fica e tem aquele um terço que vai embora. Você não pode ser aquele um terço que jogou mal. Só isso. Isso é só pra que tem que ir alto. É igual vestibular, você não precisa ficar em primeiro. Você precisa ser só melhor que os outros. Verdade. É, tem uma lógica. É engraçado falar. Opa, o Lau caiu. Hum, o Lau caiu. Ai, não. Calma, calma, calma. Vamos dar uma respirada lá, ó. Já vai vindo de vantagem ao Lau. Tranquilo, não tem nada demais. É que eu tô atirando na longa distância, né? Então, assim, é difícil ter ângulo. Mas olha, Mad Bulls que sofre contra os jogadores da equipe da Influence Rage. Parece que o Lau já está sendo resgatado. Não sei se ele tá tomando um pouquinho de dano do gás. Não tá, não. Hum, vai dar pra ir Lau não, não, hein? Então, talvez o cara vai consiga resgatar por ali. Vai, 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 vai. Tá de boa. Logo na frente, ali, onde tem os players da equipe da Mad Bulls. O que pode, né, ter uma chance a mais, né, de sair vivos pra aquele spot sem tomar third parties das equipes, né, sem sofrer aquele dano, como a gente viu como os players da equipe da Persia já que estavam tentando realizar ali. Hum, Lau finalizado. Lau eliminado. É, tem que comer a QS, véi. É, tem que ser. Jota Quest. Então, aí, pra gente não tá tão ruim. Eita. Um rio caiu também pro gás, véi. Pô. Calma, nossa senhora. Eita, que tem pra essa? Como esse elástico aí? Caralho, ele espantou os caras, ó. A gente tem um foi, viu? Você não passa naquela janela ali, não, velho. Caras default mandando aquela granada, tenta se repulsionar pra fora da casinha. Fica difícil ali pro player da equipe da D-Plus ter um cover e já foi tomado. Reto. E depois e a próxima equipe a cair, quanto mais equipes caindo, quanto mais equipes caindo, melhor vai ficando o nosso posicionamento. Nossa, pra si eu jogando, hein? Vai W, W e mouse esquerdo. Sem Nine, Hulk e Persia já como tantíssimos. Pega o da laranjinha ali. A gente tá em desvantagem numérica, então tem que garantir quanto mais pontos de posição, melhor. Então os times vão caindo. Caras do índio da peste, moço. É, em cima daqui é essa aí, velho. E a própria INF vai pra cima. Ai. 100% INF. Eles chegaram, já tem visão, sabem muito bem que tá por ali aquela granada foi boa pra causar dano pra cima do Kaiowski, só que, né, eles não param, né, no seu avanço. O Federa e Kaiowski tem que dar duas. Toma. Boa. Vão indo pra cima. Bala pra cima do Mon vai pro chão. Não tem o que fazer. Já tem, Fido. Dá uma nele, Federa. Federa. Toma. Toma o volante aí. Esse moleque é muito bom já, na moral, velho. Meu Deus. Meu Deus. Mano, tão bem agora, velho. 9 kills. 9 eliminações do total, Ferzotti. Não para por aqui. Percy já percebe a equipe da Bigetron. Vai pra dentro do Campaldi já tendo em vaga. É um jump. Jump kick. Ele vai ficando complicado que eles estão com apenas dois jogadores de pé e vão de lobby. Definitivamente. Nossa, tão safe ainda, velho. Então em quinto colocado. Top 4 está confirmado, Ferzotti. Nossa, a gente morreu já. Olha que posição. Verdade, né? É. O primeiro time da Influencer Rage. Boa tomada de decisão. O Federal foi pra cima no Malimolê. Jogar e tio ali naquele pool. Top 3 já. Mano, certe que o... Olha só, agora a Mad Boost chegando também. Só o Zerick. Mad Boost. E Influencer Rage. Top 3 definido, Piozeira. Ó, tá dizendo 25% de chance do Brasil. O Jeb não tá safe. Eu tô achando que tá errado isso aí. Tá morto, ó. 200% de chance do Brasil ganhar. Já caiu um. Deixa ele você matar. Deixa ele você matar. É isso mesmo. É isso que a gente tá querendo. Eu vou te falar que eu vou tá querendo isso aqui mesmo. Porque olha a situação. Tem bala derrubando players. Vemos aí... Vai, Tiro Lipa. Só de olho. Conseguindo encontrar esses ângulos. O terreno... Safe na infe de novo. Cara... Caralho, velho. Antes de entrar nessas zonas seguras. Eles estão bem mais próximos da safe, Fê. Então... Isso aqui me lembra dos primeiros dias da infe na fase de grupo, velho. Que a safe tava muito, muito... Favorável, velho. Não, mas o melhor é porque essa infe tá bem diferente daquela primeira fase de grupo, cara. Eles já chegaram com... Já tão quase 10 abaixo. Essa é a infe da América. Exatamente. Oxe, meu Deus. Que isso, cara? Oxe. Mas é bom, velho. É bom porque eles mais sobrados do mundo fudido, velho. Então... Aham. Aqui deu em... Enfim. Deu em... Eu acho que os rapazes... A equipe da Mad busco apenas dois jogadores, um deles fina... Isso morreu. No fim das contas, não vai ter resgate. Dois por dois. Dois por parte do Kaiovski fazer aquele turn party. O Zerick morreu. Ai... Ainda não. Ah, ele tá visto. Não, e a Mad não tem cura. Mas ele tá morto ali, velho. Tá lascado ali, velho. Imparável neste momento. Eu ganhei direito na casa, mata. Segura... Do centro dessa zona, segura na real. A equipe da Mad busco avança um pouquinho mais. Tenta atacar aquela granada no telhado que não tem nada a ver. O Tulika já tá tiltado. Olha que é muito boa também. Vamos ver... O Gachaka pra cima dos players da Mad busco. Essa granada não pode conectar. Ah, essa molotov foi boa. Ai... O Federal é louco, velho. Ah... Mas tá bom, o Playboa, velho. Playboa, tá doido. É bom, o Playboa, só que pago no roubado. Mad busco. O Federal é louco, se arma na mão na aberta. Tu viu essa? Ah, Bilzeira. Foi no quase. Não conseguiu observar. E o Federal até ficou parado. Trocou de arma duas vezes. Mas tá bom, velho. Não, foi em bala, sem bala, velho. Esse Frozen é feio aí, né, bicho? Daqui a pouquinho no replay a gente pode tirar... Parece o Bubassauro, louco. Esse bicho é estranho. O Federal já tá, inclusive, sem bala naquele...